Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Representantes da Defesa acompanharam o lançamento dos primeiros satélites do projeto LeSonia 1, que irão contribuir para ações de controle ambiental, combate ao tráfico de drogas e monitoramento de desastres naturais, entre outras ações. Os equipamentos foram lançados ao espaço por meio do foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. O projeto LeSonia integra o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais conduzido pela Força Aérea Brasileira e faz parte da Estratégia Nacional de Defesa para a manutenção da soberania no espaço aéreo do Brasil. Líderes dos corpos de fuzileiros navais de 21 países reuniram-se no Brasil. O evento promove o intercâmbio de conhecimentos e a troca de experiências em ações operacionais. Na oitava edição da Marine Leaders of the Americas Conference, o comandante da Força Naval Brasileira, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, destacou a qualificação do país para participar em missões de paz e o preparo e a capacitação do corpo de fuzileiros navais para atuar em momentos de extrema necessidade, como recentemente em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Durante o evento Conecta Amazônia, realizado em São Paulo, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, destacou as ações das Forças Armadas para a proteção da região amazônica. No encontro que reuniu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o empresário Elon Musk, foram debatidos temas como desenvolvimento econômico e social sustentável da Amazônia, conectividade e inovação. Os militares brasileiros, além de apoiar a população local, contribuem constantemente para a preservação do meio ambiente, auxiliando no combate a desmatamentos e incêndios ilegais. Acompanhe nosso site e nossas mídias sociais para ficar bem informado sobre os assuntos de defesa nacional. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!